Ai, aqui é cheio de móveis. Meu Deus do céu, os vampiros. Morre, vou morrer, morre. Ai, você foi na direção deles. Vou morrer. Por que? Eu não vou vingar tua morte, é muito difícil. Oi, eu sou o Gub. E eu sou o Gil. Estamos jogando o jogo, a saga épica dessa vez. Mas é a época que tu da Morky que vai acontecer hoje. Gente, se você não viu o episódio anterior, vai assistir, porque senão não vai fazer nenhum sentido. E pra você que já assistiu, a gente virou o Gumbi. A gente virou não, a gente está virando. É, a gente está virando ainda, a gente não é, porque é um processo. Pode falar? Pode falar. A gente acabou de comer o negocinho do vampiro. Tem mais um vampiro ali, mas ainda eles estão atacando a gente. Deixa eu ver, estão vindo. Nossa, tem um negócio meio atacando aqui. Tem um negócio invisível? Eita, tá tudo escuro. Morre, cara. Mas, amor, a gente precisa fazer... Tá, o que vai ser hoje? Então, gente, como a gente ainda está no processo de virar vampiro, a gente tem um tempo de ir lá na nossa ilha e a gente vai pegar alguns recursos, porque a gente vai fazer uma construção. Nossa casa aqui, né? A nossa casa, a gente tem que escolher um lugar top também. Então, vamos aproveitar o dia. Exatamente. O dia ou escuridão, né? Vamos embora. Exato. Eu só sei pra que lado que é aqui. Também não sei, amor. Tenta aí, achar... Ai, eu vou... Tô tentando, né? Segue o rumo. Segue o rumo do teu coração. Ah, eu acho que não é pra cá não, hein? É, acho que é pra outro, então. Acho que é pra cá, segue aqui, então. Tá. Eu acho que é pra esse lado mesmo. Será que é pra esse? É, eu acho que é. Mas vamos matar esse cara chato aqui, então. Pra quê? Se é coisa de vampiro, a gente vai virar vampiro e só vai ter gente de vampiro. Ah, verdade, né? Então, vamos embora. Daí não é bom, né? Nadando. Só a gente. Eu vou levar as coisas de vampiro que a gente tem lá em casa. Eita. Não sei, pra mim ficou super escuro. Sério? Aham. Tá do outro lado do rio. Ah. Vinha pra cá. Vou cruzar o rio, então. Cruze. Por aí, então, amor. Isso mesmo, por aqui. Chegue. Por aí. Chegue mais. Amor, o bicho tá vindo. Corre. Ai, meu Deus. Tá tarde de você. Ah, vou matar esse cara chato agora. Mata, mata. Só pelo ódio de eu tô perdido aqui. Eu também tô super perdida. Eu não tô entendendo mais nada. Ele tá andando há muito tempo aqui. Gente, vocês não tem ideia. Aqui, direita, 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 direita. Segue aqui, eu lembro desse rio. Meu Deus. Eu também lembro. É aquele vermelhão, né? É um lago. É um laguito. Ai, aqui é cheio de morre. Meu Deus. Os céus vão... Morre, vou morrer. Morre. Você foi na direção deles. Morre. Por quê? Eu não vou vingar tua morte. É muito difícil. É pelo menos aqui você consegue vir pra mim. Chega aí. Eu vou ficar te esperando. Dois mil anos depois. Oi. Minha vida não tá cheia. Eita, amor. Venha. Eu só vou pegar meus itens aqui. Rápido, rápido, rápido. Pegou. Peguei, peguei. Babei. Ai. Corre. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Corre, corre. Pra frente. Pra frente. Esse aqui veio de lá, você sabe. Acabou. Ó, amor. Que isso aqui? O quê? Uma galinha? Não. Aqui, ó. Ah, provavelmente a gente deve ter feito isso pra subir. Eu acho que é... Em algum momento. Na cama, segue. Da saga. É, algum momento de tensão que a gente lutou com um cara gordão, lembra? Oh, verdade. Cara fortão. Nossa, aquele era o rei dos vampiros, gente. Uhum. Muito doido. Olha o vampiro aí. Aonde? Traz você. Ai, mata ele. Mata ele. Vou matar, vou matar. Matando, matando, matando. Nossa, a vida é infinita desses caras, gente. Morreu. Ai, morre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eu só tô fugindo. Só tô fugindo. Cadê tu? Tô aqui, ó. Tô vendo, tô vendo você. Ai, amor. Aqui, ó. Tô aqui. Tá. Eu acho que tamo chegando. Tá bom. Por favor. Tamo chegando, chegamos. Uh, tamo mesmo. Obrigada, Deus. Chegamos. Tá, agora a gente só precisa ir lá pegar nossos recursos. Amém. Amor, eu acho que a casa dá pra ser em cima dessa parada aqui, ó. Onde? Né? O que você acha? Em cima dessa lagoa aqui. Mas aí não é do coisa. Mas um passo pra cá a gente tá, né? Eu acho que tinha que ser lá, sabe? Porque aqui é dos golems. Mas aqui é tão bonitinho. Mas é dos golems, amor. Ah, não. Eles matam. Mas a gente vai tá lá em cima, protegido, né? Os golems não ficam lá em cima. Um lugar, um outro lugar que eu tinha pensado, era lá no... Você me bateu? Não, foi alguma coisa que te tacou. Ah, não. Porque não é bom ficar me batendo, porque eu não tenho muita coisa. Mas não fui eu que tá aqui. Tá, enfim. Um lugar... Não fui eu que eu tá aqui. Tá bom. Como é que você falou que como fosse eu não fui, é mal. Tá bom, eu já entendi que não foi você. Um outro... Tá bom, o outro lugar que eu pensei seria no... Naquele lago mesmo. Não tá aqui. Tá bom, amor. Eu não tá aqui. Eu falei a primeira vez, mas depois eu entendi que você não tacou. Tá bom. Mas eu acho que eu ataquei ela. Não atacou, não atacou. Pronto. Tá vendo? Vai ficar chorando pelo leite derramado. Vai ficar falando que eu sou culpado. Você tá onde? Sei lá. E aí, amor. Você perdeu bem. Você perdeu. Legal. Tô comendo melancia. Melancia. Cadê tu, Tatu? Amor? Onde? Caraca, você veio pra onde? Sei lá, fui em um lugar estranho. Pegar a ponta ali. Sim. E aí, amor, amor! Oi! Tá acontecendo alguma coisa com o meu corpo. Meu Deus, amor! Ah, é o sol! Eu já tô sentindo. Não, mas tá escurecendo. Tá, mas aqui tá dando como se fosse o sol queimando eu. Eita, mas... Eu tô virando vampiro. Mas demora pro sol começar a queimar. Não é nas primeiras. Mas eu tô... Eu já tenho... Pra mim, eu já se transformei. Meu Deus. Olha a minha cara. Você tá com olho vermelho! Sim. Meu Deus. Eu já posso chupar sangue, amor. É mesmo? Meu Deus. E você? Por que você não virou? Eu não sei. Você imune? Porque o meu foi depois, né? Que você. É, então daqui a pouco você vai virar vampiro, amor. Eu só sou vampiro. A gente só tem que pegar nossos itens e voltar. Eita, os golems vão bater tudo. É mesmo? Será que os golems vão tá lá, amor? Óbvio, né? É o lar dos golems. Não. Na nossa casa. Será que eles estão vivos ainda? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Porque eu gosto deles. Ai, quase caí no mar. Tô indo. Ai, ai, ai. Não sei, amor. Não sei, não sei, não sei. Ai, tô indo, tô indo. Bom, pelo menos eu tô segura. Qualquer coisa você fica esperando aqui. Sim. Não, vamos lá. Eu sou doido. Ai, aqui tem bicho! Eles não me atacam. Eles atacam eu sim. Pra mim, pariu. Ai, cheio de esqueleto esse lugar aqui. Só vai, amor. Só vai, só vai. Só vai no mar. Gente, a saga época tava abandonada. Nossa, amor. Eu acho que eles mataram. Os golems não sobrevivem. Tem que ter muito golems. Tem que ter um bilhão de golems. Não, é porque ele... Porque nasce muito, sabe, amor? Ai, ai. Uma peça. Eu não posso morrer, senão eu vou nascer. Nossa, amor. Tem muito. Amor, tô quase morrendo. Por favor, me ajuda. Ah, tá aqui você. Me ajuda, me ajuda. Tô te ajudando, tô te ajudando. Ai, amor, vou morrer. Calma, 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 calma. Não, tem muito bicho. Eu morri. Ai, eu vou ficar aqui escondidinho. Ai, meu Deus. Tá, vou ficar esperando aqui até ficar dia. Tá bom. Amor, tô chegando. Oi. Oi, oi, tô passando por você. Oi, chegaste. Ai, meu Deus. Cheguei. Pega os teus itens. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Pegou? Vamos entrar dentro de casa. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar os teus itens. Por que você não... Eu vou chupar teu sangue? Claro que não. Ué, entrei. Amor, olha aqui o Ben e a Penny. Oi, Ben e oi, Penny. Caraca. Oi, pizza. Esse cara só fica aqui, ó. O Penny. É, né? Ele gosta. Ele gostou, Dani? Sim. Tá, pega os itens que a gente vai levar pra construção. Pega aqui, você pega um pouco e a gente vai voltar e construiu. Tá bom. Amor, eu vou levar essas coisas que a gente tem de vampiro já. Hum, leva pra lá. Tá bom. Tá bom. Amor, já peguei aqui e podemos voltar. Podemos voltar? Aham, e você? Peguei também aqui as coisas que tinha. Peguei bastante. Tá bom, tá bom. Vamos voltar então. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que eu tenho uma armadura reserva aqui pra mim. Nossa, a gente tinha um dente de vampiro aqui, amor. Mentira. Você acredita? Olha ali. Olha nesse baú. Ah, meu Deus. A gente tinha. Que burrice. Eu não acredito. Você não virou vampiro ainda, hein? Olha o que foi. Eu vou levar esse dente, vai que eu preciso. Qualquer coisa você come, né? Aham. Vamos lá então. Mas eu acho que só tá demorando. Eu estou me vestindo. Tá bom. Bora voltar então. Bora. Partiu. Partiu. Partiu, casinha. Mas eu acho que eu vou comer o cavalo. Porque ele tá muito triste aqui. Sério? Os bichos não atacam os cavalos? Tá, eu vou sozinho. Olha, eu vou chupar um pouco do sangue do aldeão, cara. Nossa, o aldeão, a gente demorou tanto pra trazer eles. É um pouquinho só. Isso é muita malvadeza. Ai, meu Deus. É uma chacina. Para com isso. Eu não gosto de... Hum, eu estou cheio de sangue. Ui. É que a gente precisa de level, né? Lembra? Sim. Porque eu tô no nível 1 do vampiro. Você tá nível 0 do vampiro. Porque eu não tô vampira ainda, eu acho. Posso te morder, se caso você não virar? Não. Eu tô pegando o sol e eu estou vampira. Isso tá ardendo? Tá ardendo meus olhos. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Mor, chegamos na vila. Chegamos. Ai, tem esses caras chatos me batendo. Mor, você tem que cruzar muito rápido. Tá, já consegui. Tá, onde vai ser a casa? Fala aí, rápido. Ah, eu pensava lá naquele laguinho, mas você acha melhor aqui em cima? Pra ver tudo, né? Ah, aquele laguinho é, tipo, bem no meio, né? Você não tem nada. Talvez em cima seja melhor. Você quer no laguinho ou quer lá em cima? Rápido? É porque aqui no laguinho já é a floresta, a gente não tem como morrer ali dentro porque ela já é escura. Floresta... Ah, floresta eu não tomo sol. Não. É, então tem que ser na floresta. É. É, floresta não entra sol. Vamos escolher um lugar legal, um pico bonito. Mas eu acho que não tem muito pico, mano. Vamos ver se a gente encontra mesmo. Tá bom. Por que você não vira vampira e você tem um antídoto? Não. Parece. Ó, aqui tem uma... Posso te morder? Porra, você vai me morder. Posso, 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 posso. Eu vou perder vida. Deixa, 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 deixa. Hum, tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Você está pronta? Não! Sim. Não, 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 não. Foi. Um, dois, três, vou chupar seu sangue. Ah, não. Ainda não dá, ainda eu tenho que ficar com... Eu tenho que ficar com sede de sangue. Ah. Estou tranquila ainda. Aqui parece alto. Parece alto, mas é meio feio, né? É, não dá pra ver nada, né? Esse bicho só taca você que ainda você é você. Sim, eu sou. Sou eu. Você é você, né? É que aqui tudo é meio feio nessa floresta. Essa floresta é feia. É muito feia, né? Essa é a realidade. Aqui, vem pra cá então. Tá. Segue aí. Seguindo. Só não vou muito longe pra gente não se perder na hora que a gente quiser voltar pro coisa. Não, tudo bem. Tem que ser meio perto, né? Eu acho. Você está vindo? Estou vindo, estou indo atrás de você. Cadê você? Cadê? Cadê? Eu vou lá naquele lugar onde tinha... Búfalo. Tá, pra cá, amor. Tá certo, tá certo, tá certo. Ai! Meu Deus, eu estou levando dano. Pronto. Aqui, deixa eles. Ai, meu Deus. Não precisa ficar batendo neles, vambora. Tá bom. Estou chegando. Tá, era pra cá onde tinha um lago vermelho. Isso. Segue. Pra cá. Ah, já posso te morder, vem cá. Hum. Deixa eu ir se dar. Ai, meu Deus. Eu não consigo morder você, amor. Morde. Eita. Ai, eu dou um pulo, eu não sou... Você não é comestível. Não. Pegou o dente de vampiro do lado do cara? Peguei. Quer comer ele de novo, hein? Pra dar mais... Pode ser, né? Come, duplico o efeito. Vou comer, vou comer. Vai virar o suco. Um, dois, três. Cadê você? Come. Eita. Boa. Foi bem rápido. Sim. Eu estou envenenada, gente. Ó, tem meu brother aqui. Mora, vamos achar o lago rápido. Ai, meu Deus. Eu estou morrendo desse mob chato. Estou chegando para te ajudar. Ai, nem sei. Tá, pra cá, amor. Pra cá, vamos. Pra cá. Ah, tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos tomar que o próximo episódio ou esse episódio seja vir, vampiro. Sim, né? Senão os bichos vão ficar te atacando por muito tempo. Muito triste. Aqui a lagoa, lá na frente. Chegando. Certo. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Ai, meu Deus. Eu só vou matar. Ah, eles não me atacam. É, só eu mesmo. É aqui. Então aqui vai ser a nossa casa. Isso mesmo. Vamos fazer a casinha. Vamos começar. Então vamos começar a primeira coisa, que é dando uma limpadinha. O terreno? É. Tá bom. Toca, toca, toca. O que que é assim? Só tirar essas pezinhas. Qual vai ser o lugar exato, na verdade? A gente pode ser aqui, né? Deixa eu ver. A gente só dá uma limpada aqui? Pode ser, né? Tem uma vista para lá. Eu vou fazer o... Vai ter vista para o lago. Uma vista para o lago. Lago feio. Lago feio que dói. Ah, tudo que é de vampiro é feio que dói. Então eu vou fazer aqui. Tá, você quer que a nossa casa seja de... Mas o que que é isso? Hã? O que que é isso? Aqui vai ser o... Fora da casa, né? Vai ser aqui onde a gente tem a vista para o lago. Ah, vai ser o deck. Mas eu estava te perguntando antes se ia ser de pedra ou se ia ser de madeira, porque eu tenho madeira escura aqui. Deco, eu quero madeira clara. Tá, e daí o resto? O resto como você queira. Tá bom, vamos ver. Pode ser? Pode ser. Amor, agora eu consigo chupar o sangue. Sério? Posso tentar? Pode tentar. Ai, tem vampiro aqui, amor. Tem? Tem ali atrás. Eu protejo a gente. Tá, vai, vai, vai. Eu consegui uma hora aqui. Tem que estar bem perto. Ai, ó. Oh, mas você fugiu. Ai, eu mordi você. Um pouquinho que eu mordei mais. Tá, eu vou morrer, amor. Calma aí. Calma aí. Não, não pode parar. Ai, vampiro. Matei meu irmão. Eu decidi que eu vou fazer diferente. O que você vai fazer, amor? Diferente. Tá. Eu vou te proteger, Patrícia. Eu estava fazendo de um jeito que eu não gostei. Tá. Enfim, terminamos, pessoal. E você está pronto para mostrar, amor? Amor, mas antes de mostrar, olha só o que aconteceu com você. Vou mostrar a tua cara. Mostra, mostra, mostra. Você virou vampira. Eu sou vampira, gente. Meu Deus, tira, tira. Eita, não bate. Ah, desculpa. Sarp, isso em querer. Vê teu... Tira o teu negócio. Que negócio? Teu capacete. Ah. Eita. Boa, cá estou eu sem capacete. Caraca. Caraca. Que doce. Meu Deus, pegue teus negócio logo. Vou pôr meu capacete de volta também. Coloque. Gente, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos mostrar, olha por fora. Por fora. Ele ainda tem apenas um andar, pessoal, porque demora muito e precisa de muito recurso. Mas a gente vai aumentar e ele vai fazer um castelão depois. Sim, vai ficar super épico esse castelão. Super épico. E vamos, vamos, vamos entrar. Vamos, todas as suas marcas. Vamos, vamos entrar. Abre a porta. Abre a porta, fecha a porta. Fecha a porta. E aqui está o nosso mini castelão. Morre, morre. Ali, tem um morcego. Eu estou vendo. Que legal. Um morcego, gente. Daqui a pouco é a gente que vai fazer um morcegão. É verdade. E olha, a gente já tem alguns itens aqui que era da última vez que a gente ficou vampiro. Sim, daí a gente se trouxe para cá. Isso mesmo. Mas, amor, dá uma mostrar. Primeiro, a gente ainda está nessa salona. Mas a gente ainda vai pensar no que fazer. Se a gente vai fazer cômodos, como que é, como que vai ser. Tem dicas para a gente fazer aqui. Ih, tem um deck aqui, amor. Você nem mostrou, nem falou nada. Ah, é que você estava mostrando a sua parte. Olha esse deckzão gigante para o nosso mar. Nosso lago. Você sai daqui, você dá um pulo e quebra as pernas. É bem isso. Quebrou as pernas aí, amor. Mais ou menos. Não dá para nadar. É, daí não dá para nadar. E também o deck não tem como voltar. Só pela porta da frente. Tá, amor, por que você fez esse deck? O deck eu fiz para ficar bonitão, né? Para a gente... Claro. Para que aqui fique um ambiente mais vampiresco. Aqui para a gente ter uma lista para os nossos amigos vampiros. Oi, vampiro. Oi, vampiro. Oi, vampiro. Oi, vampiro. Gente, a gente quer que vocês deem muitas dicas de... Tanto do vampiro, quanto da casa. Pode dar bastante da casa, de ideias, que a gente vai ler tudo. Isso mesmo. Então, gente, se você gostou desse vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou da parte que a gente está virando vampiro, e se você acha que isso é legal, dá muito like e dê muita dica do que a gente pode fazer com o vampiro. Porque como o vampiro aqui, tem essa parte aqui que a gente viu o que a gente está com o vampiro. Atualmente a gente está no level 1, galera. Estamos começando agora. E daí para a gente começar a upar, a gente precisa chupar muito sangue. É verdade. Então a gente tem que sair aí explorando, chupando sangue de todo mundo. Sai à noite, explorar à noite. À noite ou de dia, porque de dia a gente chupa os dos animais. Ah, sim. O animal, o deldeão é bom? É porque a gente começa a queimar depois. É, de noite. Tem que ser de noite. Daí a gente tem um monte de coisa. Olha aqui, ó. Se eu não me engano, tem como a gente ter velocidade, água. Nossa, amor, a gente precisa de caixão. E de caixão. Mas antes a gente precisa fazer onde vai ser o nosso quarto. Oh, verdade. Temos que fazer o nosso quarto. A gente vai fazer o quarto em off. Isso aí. E o próximo episódio vai ser o quê, amor? Próximo episódio a gente ainda não sabe o que vai ser. Então ficou mistério, né, amor? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Isso aí. E não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. De ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. E é isso. Então é isso, gente. Beijo. Beijo.